O primeiro dia já bastou para mostrar que Portimão não é uma pista qualquer. Os dois treinos desta sexta-feira mostraram que as muitas variações de subidas e descidas afetam significativamente o equilíbrio dos carros. Não foram poucas as rodadas e saídas de pista. E no fim do dia, todo mundo reconheceu que vai ser preciso trabalhar muito para deixar o carro em condições próximas do ideal. Talvez a única exceção seja a Valtteri Bottas, que pela terceira vez neste ano abriu os trabalhos com o melhor tempo. Provavelmente por causa da sensibilidade que desenvolveu treinando com carros de rali na neve, o finlandês conseguiu uma adaptação bem maior do que a do companheiro Lewis Hamilton. Bottas foi o mais rápido nas duas sessões. Na primeira, Hamilton ainda conseguiu ser o segundo, mas ficou a mais de três décimos. Mas na segunda, ficou em oitavo, a um segundo, 368 milésimos de Bottas. Mas essa diferença dificilmente vai se repetir no sábado. Em todas as equipes, os dados de telemetria são compartilhados pelos dois pilotos e seus engenheiros. E quando um dos grupos descobre alguma coisa, isso é logo disponibilizado para o outro. Na verdade, o problema maior da Mercedes não é a bota estar à frente de Hamilton. E sim, Max Verstappen estar muito perto deles dois. Já no treino da manhã, o holandês da Red Bull ficou a menos de oito décimos de Bottas e a pouco mais de três de Hamilton. Só que os dois carros da Mercedes fizeram seus melhores tempos na primeira sessão com pneus médios e o Verstappen só usou os duros. Segundo a Pirelli, os duros são nove décimos mais lentos do que os médios. Assim, Verstappen tem uma vantagem de mais de um décimo sobre o mais rápido, que foi o Bottas. Isso decorre, muito provavelmente, da decisão da Mercedes de abandonar o desenvolvimento do carro desse ano para se concentrar no do ano que vem, enquanto a Red Bull continua a pleno vapor trabalhando a fundo nesse carro. Isso, aliás, vem acontecendo há três anos. Em todos eles, a Mercedes foi obrigada a voltar a trabalhar no carro daquele ano, porque a Red Bull começou a se aproximar demais. Só que nesse ano, essa aproximação vem sendo ainda maior do que nos anos anteriores. Na segunda sessão, Bottas usou os macios e ficou mais de um segundo e meio à frente do holandês. Mas é preciso considerar que Verstappen teve um incidente que impediu de testar os pneus macios e acabou atrasando seu treino. Foi um mal-entendido entre ele e o Stroll, que tinha acabado de fazer uma volta rápida e, ao contrário do habitual, emendou outra em seguida. Verstappen achou que o Stroll ia diminuir a velocidade e insistiu em uma ultrapassagem impossível na entrada da curva 1. Resultado, os dois colidiram e forçaram a segunda bandeira vermelha do trem. A primeira tinha sido quando o Alfa Tauri, do Pierre Gasly, pegou fogo por causa de um curto-circuito. Com a pena, porque naquela hora ele era o quinto mais rápido e ainda não tinha usado os pneus macios. Mesmo assim, Gasly ainda terminou o dia em sétimo, na frente do Hamilton, do Conn e do Alex Albon. A boa notícia de hoje foi a presença constante das duas Ferraris entre os dez primeiros. Pelo que se viu nesse primeiro dia, o novo difusor completou bem o pacote aerodinâmico que os engenheiros de Maranello começaram a testar na Rússia. Charles Leclerc foi o quarto e Sebastian Vettel o sexto. Como foi a primeira vez que os dois carros usaram esse conjunto completo, ainda devem existir pontos a serem ajustados, para se fazer a sintonia fina. E isso cria muitas esperanças de uma boa melhora, pelo menos para a prova de classificação. A McLaren também surpreendeu. Ela vinha testando um pacote aerodinâmico extenso desde a Rússia e não estava dando certo. Hoje ela resolveu dar um passo atrás e usou apenas uma parte menor dessas novas soluções. O resultado foi ótimo. Lando Norris ficou em terceiro e Carlos Sainz em quinto. Quem andou para trás foi a Renault, que teve Esteban Oconi em nono e Daniel Ricciardo em décimo terceiro. E também a Racing Point, com Sérgio Pérez em décimo segundo e Lance Stroll em décimo nono. Já George Russell voltou a tirar coelho da cartola. Ele levou seu Williams ao décimo primeiro lugar. Seu companheiro Nicola Latif também não foi nada mal. Terminou o dia em décimo quarto. À frente de Raikkonen, Magnussen, Kvyat e Grosjean. Antônio Giovinazzi fechou a fila com seu vigésimo lugar. Mas hoje foi apenas o primeiro dia. Os engenheiros vão trabalhar muito em cima das informações coletadas nessas duas sessões de treinos e os carros devem estar bem diferentes nesse sábado. Pelo menos é isso que Lewis Hamilton espera. Por hoje é só. Eu volto amanhã às nove e meia com a live da prova de classificação. Para participar, acesse o link que vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E não esqueçam de deixar o palpite no bolão do Lito. O prazo só acaba na hora da prova de classificação. Para isso, basta acessar meu site, www.litocavalcante.com.br e deixar lá o seu palpite. E deixar lá o seu palpite.